Há 14 anos, Raquel Cruz e seu marido Robério resolveram abrir o próprio negócio de cosméticos onde cresceram em Itaquera, bairro periférico da Zona Leste de São Paulo e que, segundo ela, sempre foi carente de empregos e serviços. Daí que, com o passar do tempo, o negócio deles virou uma pequena indústria, a Feitiços Aromáticos, que além de buscar a sua consolidação, também busca fortalecer a comunidade em que está inserida, dando oportunidade e capacitação aos moradores da região. E para Raquel, a ideia, além de ser econômica, é viável. Eu acho que é muito importante o empreendedor hoje ter esse olhar para o social, entender que é importante investir nas pessoas, porque quando a comunidade cresce, a gente cresce junto. O nosso sistema capitalista, ele depende de pessoas comprando, mas as pessoas precisam estar bem, elas precisam estar desenvolvidas, elas precisam estar empoderadas para poder fazer girar a roda financeira. Eu acho que uma indústria é algo até fora da curva para se falar em negócio social. Nós sempre pensamos na comunidade como uma forma de inserção e na empresa como uma ferramenta de transformação da própria comunidade. Acho que com isso a gente transforma as pessoas, transforma o futuro das pessoas. Justamente por ter nascido na região, eu sempre achei que era muito importante fazer esse impacto, valorizar as pessoas e foi dessa forma que a gente sempre trabalhou, foi dessa forma que a gente iniciou e vem tocando o nosso negócio. A Dilton trabalha e mora bem perto da indústria da Raquel. Há oito anos ele entrou na empresa sem perspectiva alguma de crescimento. Hoje, depois de passar por várias áreas do negócio e ser capacitado, ele se tornou o assistente de compras. Eu vi oportunidade de conhecimento e de crescimento na empresa. Na verdade, são sonhos que a gente vem dando sequência. No momento em que eu entrei, eu não tinha nada, era tudo novo para mim. E eu vejo as mudanças pelas conquistas que a gente vai tendo, junto da empresa como pessoal também. Já Adriano, há dez anos, entrou na empresa como estagiário e hoje é o químico responsável pela fabricação dos cosméticos. Ele se orgulha de ter se desenvolvido e crescido com a empresa, que dá, segundo ele, um tratamento mais humanizado aos seus funcionários. Isso é gratificante, porque você vê que você é valorizado. Às vezes você não tem esse reconhecimento em algumas empresas. Aqui você é reconhecido, os diretores te veem como uma peça importante da empresa. Você não é apenas mais um número. Há no Brasil 12 milhões de pessoas vivendo em favelas e que gastam cerca de 68 bilhões de reais por ano, segundo apontou pesquisa do Instituto Data Popular e da Central Única das Favelas, publicada em 2014. Outra pesquisa, realizada pelo Data Favela, com o apoio do SEBRAE de 2015, diz que há no país quase 4 milhões de moradores em comunidades com vontade de empreender. E que 40% do total quer um dia abrir o próprio negócio, sendo que mais de 60% deste grupo almeja fazê-lo dentro das favelas. O presidente nacional do SEBRAE explica que o empreendedorismo dentro das favelas nasce basicamente das necessidades locais de seus moradores. E ele conta também como uma nova legislação veio auxiliar o empreendedor com dificuldades de regulamentação de sua atividade nas comunidades. Então ele faz um atendimento local e todos eles na informalidade. Por quê? Porque não se permite legalizar uma empresa em terrenos irregulares. Agora mudou na nova legislação. Há uma desconexão entre a legalidade da empresa e a legalidade do imóvel. Com isso nós podemos formalizar toda a atividade dentro de uma comunidade ou favela que ali está implantada para atender a necessidade da população que lá vive.